Olá a todos, vou fazer um vídeo rapidinho, só fazendo a colheita do abacaxi. Ele tá num vaso, esse vaso deve ter uns 10 litros no máximo. Foi feito a indução, aqui ó, foi feito a indução. E provavelmente não vai dar outro fruto aqui, porque não saiu nenhuma outra muda aqui. Tinha saído uma muda eu deixaria, como não saiu eu não vou deixar. Então vou colher aqui ó. Aí, deu um fruto até aqui grande, tá bem pesadinho. Um lado algum bicho atacou, ó. Então ainda tá um pouco verde. Deixar ele mais um tempo pra amadurecer. Aí é um vídeo bem rápido só pra colheita. Era pra eu ter feito já há um tempo atrás e acabei esquecendo a correria do dia a dia. Aí, esse é o vídeo de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.